Bom, estamos aqui com o coordenador do GESEL, o grupo de estudos do setor elétrico da UFRJ, Anivaldi de Castro, que gentilmente está aqui para falar com a gente da nossa especial dessa semana. Professor, muito obrigado novamente pela disponibilidade em arrumar uma brechinha aí na sua agenda. O tema dessa semana é justamente o decreto de renovação das concessões de distribuição, que a partir do ano que vem, até o final dessa década, vai alcançar mais de 60 milhões de consumidores nas 20 distribuidores que estão aí na fila de renovação, começando o ano que vem com a EDP Espírito Santo. Já tem um tempo que esse decreto foi publicado pelo MME, então eu gostaria de ouvir Qual a análise que vocês do GESEL fizeram dessas diretrizes que ainda precisam passar pela regulação da ANEL? Professor? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. O GESEL considera o Canal Energia um dos principais canais de comunicação com os principais especialistas do setor elétrico brasileiro, então é até uma honra a gente poder participar e contribuir com os resultados das pesquisas que o GESEL já desenvolve há 27 anos, que é o tempo de criação do GESEL. Esse tema da renovação de concessão, ele marcou grande parte do ano de 23, notadamente aqui o primeiro semestre de 24, porque é um tema, ele é estratégico para a harmonia e para o equilíbrio econômico e financeiro do setor elétrico brasileiro, dada a posição que as distribuidoras têm na cadeia produtiva e na cadeia de valor do setor elétrico brasileiro. Demorou, mas causou uma certa ansiedade, mas felizmente o Ministério lançou uma minuta do decreto, o que ajudou muito, e essa minuta do decreto trouxe inúmeras contribuições da consulta pública, Então, todo o procedimento de alteração de política pública do setor elétrico foi respeitado menos o prazo, que é se abre uma consulta pública, bota uma nota técnica e recebe contribuições, e daí saiu uma minuta do decreto, e se deu um tempo ainda para uma certa reflexão, e daí saiu o decreto. Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso dá segurança para o setor elétrico brasileiro, notadamente nesse segmento que é o caixa do setor elétrico brasileiro, por onde a maior parte dos recursos entram, então você ter segurança e poder dar viabilidade de investimentos de longo prazo, capital intensivo, em contrato regulado de 30 anos, isso é essencial, essencial, e o Ministério seguiu essa trajetória que foi iniciada lá no final dos anos 90. Então, dado muito positivo. O resultado foi muito positivo, o decreto que saiu foi muito positivo. Primeiro lugar, onde está que está o elemento mais importante e que define esse decreto como efetivamente um documento de política pública, é a manutenção da metodologia de regulação por incentivo, que é adotada nos principais países, notadamente nos países que investem no Brasil, que têm as grandes empresas que investem no Brasil, que é a Enel, a EDP, a Iberdrola, são três grandes grupos que atuam no Brasil há muitos anos aqui, e também para os grupos nacionais, a Equatorial, a Energiza, e as poucas ainda empresas estatais, que é a CEMIG e a Celeste. Então, isso é muito positivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, manteve a Anel como agência que faz a regulamentação, ou seja, está de acordo com o The Book. O governo faz a formula política, a Anel desenvolve a regulamentação. Isso já está em curso, e qual é a grande vantagem? Porque o corpo técnico da Anel é muito qualificado. Então, a gente sabe que dali virá propostas que passarão por consulta pública, claro, muito qualificadas. Então, o cenário é muito positivo. Qual é o outro elemento até acima disso tudo aqui, desses dois elementos que nós falamos, que é essencial? É que o decreto considera, como um pressuposto básico, que as distribuidoras enfrentarão desafios vinculados à transição energética. É como se o Ministério entende, olha, nós estamos num processo de transição energética, o segmento das concessionárias de distribuição vão ser impactados, e a regulação e o decreto consideram isso. De que maneira que ele considera isso? Ele aceita um conceito que não existia antes de regulação flexível? Ou seja, surgiu alguma coisa, alguma inovação tecnológica que exige uma inovação regulatória? A regulação flexível vai dar sentido a isso. Sem precisar decreto, lei, etc. Eu acho que basta você qualificar aquilo como algo que está no conceito de regulação flexível. E qual é a prova disso? Vai permitir que uma distribuidora proponha tarifas diferenciadas para os seus consumidores, que isso não era possível e agora passa a ser possível. E, de certa maneira, já foi antecipada pelo aquele programa de P&D para a sandbox. Eu ia perguntar justamente isso, o sandbox regulatório que a gente viu das tarifas... Já está enquadrado, ou seja, na transição energética, as distribuidoras são impactadas, precisa, você tem condição de, até com base na experiência internacional, de ter tarifas diferenciadas. Ah, eu quero ter uma energia de muito mais qualidade no centro de São Paulo. Paga por isso. E não precisa ter o mesmo critério de qualidade no centro de São Paulo de que lá numa cidade, lá no interior, lá na fronteira com o Paraná. É claro isso, entende? Então, outro aspecto. Um outro aspecto que reflete também a atenção com relação à transição energética é a questão da resiliência das redes de distribuição. Ali houve até uma certa confusão de que lá na minuta do decreto não permitia excluir do DECFEC a questão de eventos climáticos extremos. Na realidade, estava mal formulado. O que está colocado ali, o que foi evento climático extremo sai do DECFEC, não é excluído, ele sai do DECFEC e ele vai para uma outra categoria de qualidade de serviço vinculada a uma rede resiliente e daí teremos uma regulação que a ANEL fará para garantir os investimentos prudentes. Então, é um outro elemento também chato. Algo que... Professor, só para não perder, só para ficar nesse gancho. Então, quer dizer, o decreto não tem aquela coisa de pegar e excluir, aliás, não excluir os eventos extremos do DECFEC, mas colocar ele numa outra categoria para poder se comparar. porque eu parei só nesse ponto específico, porque aqui em São Paulo a gente teve aquele evento que foi um dos ensejadores, digamos assim, de muitas discussões, porque a ANEL demorou muito tempo para restabelecer muitas, algumas ligações, não foi a maioria, a maioria a ANEL conseguiu colocar em 24 horas, ela disse que conseguiu 50%, mas foi a partir daí que começou a discutir com um pouco mais de veemência essa questão das mudanças climáticas sobre a distribuição. Então, quer dizer, o senhor vê como acertada essa medida de você pegar e tratar de uma forma específica? Na minuta do decreto, ele estava muito mal formulado. Dava a entender que qualquer evento climático extremo não poderia ser expurgado. Então, houve uma má interpretação, nós até numa contribuição nossa, nós formulamos isso, e o GESEL, por ter um tink-tank acadêmico, expressamos essa nossa preocupação para o Ministério, respeitando que quem faz política é o Ministério, quem faz regulação é a ANEL, nenhum, é que ali estava mal formulado, e ao fim, ao cabo, o que ficou definido foi isso. DECFEC é para eventos normais, eventos climáticos extremos, eu vou ter que dar um outro tratamento, porque eu preciso de uma outra metodologia para calcular segurança e qualidade de suprimento numa rede de distribuição, num contexto de eventos climáticos extremos. E aí as experiências da Itália, da Espanha, etc., vão ajudar muito nisso. Então, está claro. Algo que está por trás de toda essa grande inovação de política pública expressa no decreto, que foi muito bem aceita pelos agentes que atuam nesse setor, pelo próprio sistema financeiro, até as ações subiram, etc., é algo que precisa ser olhado com muita atenção, é de que, para eu adequar e atender às demandas derivadas da transição energética, eu vou precisar de muito investimento. E o investimento, sendo prudente, ele entra no cálculo da tarifa. E a gente sabe que as tarifas hoje estão sendo impactadas, notadamente, por subsídios cruzados, que é um grande absurdo que o setor elétrico está enfrentando, está quebrando a harmonia do setor elétrico. Veja o crescimento exponencial de CDE, a quantidade de subsídios para a indústria, já mais do que madura, já está até velha, eólica, solar, energia renovável, está jogando a tarifa lá para cima. Mais competitivas e ainda recebendo subsídios, não é, professor? É um absurdo. O GESEL tem criticado isso com muita fundamentação, entende? De que não há necessidade disso. e você haja visto a quantidade de cadastramento que é feito na ANEL para quase que fosse uma corrida de ouro, mas quem vai pagar é um mercado cativo, que querem acabar com o mercado cativo, quer dizer, então, é uma conta que não fecha. Mas tudo bem. Mas isso está presente. Talvez a alternativa que foi colocada num decreto e que certamente será explorada é autorizar as distribuidoras a oferecerem novos negócios, a desenvolver os novos negócios, desde que haja possibilidade competitiva, que a distribuidora não usa o seu poder de monopólio natural para entrar num segmento e falar que não tem competição. mas nós entendemos que isso é uma possibilidade muito relevante para, de certa maneira, para alguns serviços possam ser feitos para atendimento diferenciado e, consequentemente, esse investimento ser pago pelo consumidor que quiser se beneficiar desses novos serviços. Agora, professor, uma outra polêmica que foi levantada ao longo de todo esse processo que vem de bastante tempo, desde o início das consultas públicas, foi a questão de limitação de dividendos, que foi muito falado. Como o senhor viu essa questão dessa limitação, dessa discussão da limitação e o final com o decreto publicado? É, na realidade, na época que colocaram, me lembrou o bode na sala. Entende? Mas esse bode vai ter que sair porque a ANEL, o governo, o governo, Ministério de Minas e Energia, não pode impor restrições à distribuição de dividendos das empresas concessionárias. porque dividendo está associado a uma outra regulamentação, a um outro setor da economia, que é o setor financeiro. Então, isso aí não vai vingar. O que foi colocado ali é muito mais como um alerta, entende? Para que a distribuidora que não tiver qualidade de serviço, que são os dois grandes parâmetros e que a ANEL, de certa maneira, monitora regularmente o desempenho da distribuidora. É a qualidade do serviço medido pelo DECFEC, agora entra também uma qualidade medida pela satisfação do consumidor, você vai ter que ter uma metodologia muito consistente para isso. E a outra é do equilíbrio econômico-financeiro. Mas isso já está em vigor, agora mesmo a ANEL fez uma... atendendo uma demanda regulatória da ANEL, está aportando recursos para melhorar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária dela. Entende? Então, você já tem mecanismos para você controlar. Eu me lembro que esse instrumento surgiu lá no Grupo Rede, por conta do Grupo Rede, o GESEL até fez um projeto de P&D sobre quais os indicadores econômicos e financeiros deveriam ser utilizados para a ANEL, para regular a qualidade, a saúde financeira dela, porque se ela não tem condição econômica-financeira, a qualidade do serviço vai cair. VIDE Amazonas. Entende? Mas isso já existe. Eu acho que colocou ali mais como um elemento de pressão, mas não vai ser possível restringir o dividendo. Mas é possível impor aportes financeiros do acionista para que ela esteja dentro dos indicadores de equilíbrio econômico-financeiro. Seria uma forma de limitar, mas não limitando oficialmente, mas você impondo outras obrigações que as empresas têm. Olha, mas a ANEL já tem tanto mecanismo de indução para a regulação eficiente e evitar a ineficiência do sistema, que esse aí foi colocado ali mais como um alerta, mas que isso nunca vai poder ser usado, porque você entra na justiça e você quebra logo essa possibilidade na nossa modesta avaliação. Ok? Claro. Um ponto do que o senhor pegou aqui, falou da... citou aí rapidamente de colocar, além do DECFEC, o índice de satisfação do consumidor, que tem que ter uma metodologia bem estabelecida. O que envolveria essa metodologia na avaliação do GESEL, professor? Porque a gente sabe muito bem, até já ouvi isso de outras pessoas, que quando a tarifa aumenta muito, o índice de satisfação cai, porque aumentou muito. Agora, se a tarifa cai, opa, legal, está bem... Estou contente com a minha tarifa de energia, então tem que... Mas aí, métodos estatísticos conseguem isolar essas variáveis. Claro, todo mundo fica satisfeito com energia barata, mas também todo mundo fica insatisfeito quando falta energia, como foi o caso de São Paulo. Você está entendendo? Então, eu acho que ele é muito mais direcionado para reforçar a qualidade do serviço do que para induzir uma queda da tarifa, porque essa não tem como, você já tem todo um regramento e metodologia que é calculado em média a cada quatro, cinco anos, que é muito consistente, que está disponível da ANEL. Qualquer crítica à tarifa, que é isso, que é aquilo, tem lá uma nota técnica em que a ANEL justifica por que a tarifa tem que subir um, dois, três, cinco por cento ou dez por cento. Eu tenho custo gerencial, parcela A, parcela B, etc. Então, eu acho que aí não é. Ah, o índice de satisfação será elevado muito mais para a qualidade do serviço. Você teve, queimou, oscila, não oscila e tal, e aí os métodos econométricos são, certamente, você vai ter modelos muito qualificados e que serão validados pela ANEL. Então, é uma segurança de que outra regulação por incentivo. Procure melhorar. Ah, na 18 horas cai muito a luz. Poxa, faz um reforço na rede, entende? Para que entre na hora nobre e não caia a luz. Entende? É um pouco nessa direção, mas eu acho que estatisticamente a gente, talvez não no primeiro modelo, ou mais no seu aprimoramento, a gente vai ter condição efetiva de ter mais um indicador de qualidade de serviço que seria, assim, expresso pelo índice de satisfação do consumidor. Aí cria uma competição entre as empresas, entende? Que eles adoram isso, entende? Então, acho que está no caminho certo, ok? Não, legal. Professor, só para terminar, então, então, quer dizer, de uma forma geral, esse decreto veio de forma positiva e ajuda a viabilizar essa sustentabilidade do setor de distribuição no longo prazo, que é o foco, afinal de contas, a gente vai falar aí de, são as regras que vão conduzir a renovação de contratos que vão até para lá de 2060, praticamente. Até 2060, mais ou menos. Foi, na nossa avaliação, o decreto expressa um documento muito bem fundamentado e qualificado de política pública. Nesse contexto mundial de liberalização de mercado, de que agentes privados é que estão assumindo cada vez mais a responsabilidade de investimentos, então, ele garante e, assim, contratos juridicamente consistentes e sem risco para o investidor. Isso é muito importante. E, daí, vai ter uma regulamentação que vai numa estrutura de mercado de monopólio natural fazer todos os acompanhamentos para que isso garanta modificidade tarifária. Lato senso, qualidade de serviço, e, acima de tudo, abrir um cenário muito positivo de que inovações tecnológicas vinculadas à transição energética possam receber regulamentações específicas que permitam novos negócios e novos investimentos das distribuidores ou de outros agentes. Então, realmente, na nossa avaliação, foi um decreto muito positivo, particularmente, nós estávamos num dia, numa reunião, num grande grupo, e eles comemoraram, tocando o sino, de falar, poxa, agora temos um decreto, abemos decreto, vamos chamar assim, e que é muito importante, porque contrato regulado é o que mais atrai investimento, mais atrai investimento, porque você sabe que, ao investir ali, você ganha. Nós estávamos analisando a performance de grandes grupos, EDP, Iberdrola e Enel, por conta de uma pesquisa que a gente está fazendo, e analisando as avaliações das agências de risco. E aonde um ponto que eles colocavam como muito relevante e que davam uma nota alta é ter contrato regulado. E a distribuidora nada mais é de que um exemplo claro de contrato regulado que exige investimentos de longo prazo, entende? Capital intensivo, e que esse modelo de regulação por incentivo, ele é o ideal e que traz benefícios para a sociedade, que garante o interesse público da política energética, o interesse público está garantido. É isso. Professor, só mais uma coisa que eu até me lembrei agora, que o senhor falando que são contratos regulados, que garantem toda essa previsibilidade de longuíssimo prazo. Mas o Brasil, pelo menos, a intenção, fala-se muito da abertura do mercado livre. A gente tem agora, está vivendo agora a abertura da alta tensão. Quando chegar a baixa tensão, esse contrato, se chegar na baixa tensão também a abertura durante esse contrato atual, a gente vai ter um, vai ter que rediscutir alguns termos, ou não? Esse contrato, ele já prevê isso também? Já prevê, ele já induz a separação da comercialização do fio, da distribuição. Tem lá um item que fala, não, as distribuidoras já têm que fazer esses cálculos, não entende? Da separação, comercialização, tarifa fio. Já está lá também. Muito bem observado, mas o Ministério considerou isso e já está ali, o que facilita, né? Você ter um decreto que abre essas possibilidades, dá o sinal e que a regulação é que vai dar a orientação, Isso é fundamental, isso é essencial para a harmonia do setor elétrico, no caso da distribuidora, ciente de que a gente está perdendo a harmonia por conta dos subsídios para a geração, principalmente para a geração, porque aonde não tem subsídio é em transmissão e em distribuição. a geração é um subsídio atrás do outro, entende? E que não faz o menor sentido. E o único problema que a gente identifica e que está no decreto, que é um fator de desarmonia da distribuição, é as perdas não técnicas, que esse ano de 2023 atingiu a cifra de 10 bilhões por uma CDE de 40 bilhões. Mas a própria, o decreto, abre a possibilidade das distribuidoras formularem propostas para você combater com projetos, com ideias, etc., para você diminuir as perdas não técnicas. E que o Gisele achou isso também muito positivo, ciente de que uma parte dessa perda não técnica está associada a uma falha de mercado, que é a falha da não existência do Estado, no que a gente chama das áreas de sérias restrições operacionais, onde o crime organizado, as milícias e os grandes comandos de tráfego estão crescendo numa taxa tão elevada que supera a redução das perdas não técnicas nas áreas em que a regulação por incentivo consegue diminuir, que as áreas normais, tem lá um condomínio, tem isso, tem aquilo, então você entra com medidas, com tecnologia, tem uma área pobre que tem uma taxa lá, então você pode ir com políticas públicas ali da própria distribuidora com eficiência energética. No núcleo das áreas de sérias restrições de operacionais que está crescendo, ali não tem modelo regulatório para resolver, ali é o Estado, e se é um problema do Estado, quem tem que pagar é o Estado e nenhum consumidor aqui, eu sou do Rio de Janeiro, da Láctea, a minha tarifa é quase que 17% mais cara porque eu estou subsidiando o furto, subsidiando quem então? O tráfico e a milícia, não faz o menor sentido, quem tem que assumir isso é o Estado, é esse que é um ponto que merece uma reflexão maior do ponto de vista de política pública fora do setor elétrico, que a gente não vai conseguir resolver esse problema que é uma ausência de Estado, uma falha de Estado, ok? Perfeito, perfeito, professor, ficou bem claro. Eu agradeço, novamente, professor Nivaldi, obrigado pela sua... Eu que agradeço, eu que agradeço, porque é muito positivo ter espaço para a gente poder discutir de uma maneira a mais isenta e a mais qualificada possível, e o canal Energia é o melhor canal para isso. Tá bom, Mônica? Obrigado. Obrigado, professor, uma ótima tarde, noite para o senhor e até a próxima. Tá bom, grande abraço, tchau para você. Obrigado.